Casalando, mal criado, mal criado, mal criado, mal caçado, mentiroso e falso Casalando, mal criado, mal do mundo, mal caçado, mentiroso e videorista Porque eu não sou a Maria Pai com todos Ai eu não quero ser mais uma para ti Porque eu não sou a Maria Pai com todos Se me quiseres conquistar, meu amor tens que provar Tu me vais fazer feliz Isso, boa noite a todos Porque eu não sou a Maria Pai com todos Ai eu não quero ser mais uma para ti Porque eu não sou a Maria Pai com todos Se me quiseres conquistar, meu amor tens que provar Tu me vais fazer feliz Porque eu não sou a Maria Pai com todos Ai eu não quero ser mais uma para ti Porque eu não sou a Maria Pai com todos Se me quiseres conquistar, meu amor tens que provar Tu me vais fazer feliz Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Que eu não sou a Maria Pai com todos Um, dois, três, coração! Um, dois, três! Música All we ever hear from you is bla 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 So, all we ever do is go yeah 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 And we don't even care about what they say Cause yeah, 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 blah, blah, blah All we ever hear from you is oh yeah, yeah, yeah And we don't even care about what they say Cause yeah, 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 blah, 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 blah All we ever hear from you is oh yeah, 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 yeah